Ah! 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 E fala galera! Tudo bem com vocês? Vim trazer um jogo aí da hora de RPG para Android, tá ligado? E eu já tinha trazido ele aí para o canal e resolvi trazer de novo, galera, porque eu passei a fase 7 lá do Titã lá, galera, que é muito complicada. O que acontece? Estava no modo normal, já estava difícil, né? Aí eu passei lá o 7 lá, custei, galera, custei mesmo, muito difícil. Eu pensei que houve mais outras fases, pá. O que acontece, galera? Abriu o modo difícil lá, aí tem que passar tudo de novo. Não sei porquê, galera. É complicadaço mesmo, aí vai estar mais complicado, desde o começo lá até no 7. Vai estar mais difícil. Aí o que acontece, galera? Resolvi estar trazendo aí o capítulo 1 do modo difícil. Se vocês quiserem que eu traga o 2, o 3, o 5, o 4 e etc, deixem nos comentários do vídeo. Vou estar ensinando o modo de instalação aqui. Vai estar pelo Mega, vai estar lá no meu site, lá, galera, beleza? Não tem vírus. É só você clicar aí no download e entrar aí, tranquilo. Então, galera, meu celular aqui é o Lenovo, vai ficar 5, tem 16 GB aí de memória interna, galera. Tem 2 GB de RAM, beleza? Aqui vai vir uma pastinha zíper do jogo, galera. Já vai ter uma pk e o bebê junto. Aí vocês extraindo, vai criar essa pastinha, beleza? E eu não tô com a bebê, galera. Eu não sei o que eu comei. Aí ela tá na pastinha aqui, vai ter uma pk e o bebê. Eu tô sem o bebê, galera. Aí o que acontece? Vocês vão instalar o apk aí, ó. Dá um instalar. Eu não vou instalar porque eu já tenho inglês. Aí vai ter aqui o o bebê. O que acontece? Vocês vão clicar no o bebê e vão mover para Android e o bebê e dá um ok. Vamos supor, galera, que esse aqui é o o bebê. Vocês vão vir em mais, mover, Android e o bebê e dá um ok. É só um exemplo, galera, porque eu tô sem o o bebê aqui, beleza? Vou tá entrando no jogo aqui. Aí, galera, depois de vocês terem movido o o bebê e ir para a pastinha Android e o bebê e pá. Aí o que acontece? Vocês deixam a internet ligada só na hora do modo de instalação dos arquivos. Beleza? Aí o que acontece? Instalando os arquivos do jogo, vocês desligam a internet. Joga só offline. Por quê? Porque o jogo é da Gameloft e pode estar banindo vocês, galera. O jogo na Play Store, ele é pago. Aqui, eu só tô trazendo ele grátis para Android, beleza? O meu celular aí, o Android dele é 6.0, beleza? Eu não sei se pega no sério porque eu ainda não testei. E pá, não tem outro celular para estar testando nesse Android, beleza? E é isso. O jogo é muito bom mesmo de RPG. Só dá para jogar offline. Se jogar online, vai banir vocês aí. O jogo tem uns gráficos top. E uma história muito maneira, galera. E é complicado pra caramba. Eu vou dar uma pausa aqui, galera. Se você estiver entrando no jogo aqui, eu volto. Voltei aqui, galera. Com o joguinho aqui. Eu vou abaixar um pouquinho aqui. O jogo tá pop, galera. Muito maneiro mesmo. Aqui você pode ver, tem duas dificuldades. Que é o normal. Meio difícil. Aqui no normal, você pode ver aí. Que eu já passei os capítulos tudo aí, ó. Muito difícil mesmo, galera. Aqui é o que aconteceu. Eu pensei que é ver o capítulo 8, etc. E é treinovei, né, galera. Foi a força, canagem. Aí veio o capítulo difícil. Eu tenho que passar tudo de novo, beleza? Aí eu vou estar entrando aqui no capítulo 1. E galera, já vai escrevendo no canal aí, beleza? Já vai compartilhando com os seus amigos aí. Deixa o like, tá, galera? Vou estar pulando aqui pro vídeo não ficar tão grande. Se não, me arrebenta aí. Eu começo lá, já tenho pouca memória aí. Já baixei algumas coisas muito da hora. O jogo é pesadinho. E você já viu, né? Muito top, galera. Muito top mesmo esse jogo aqui. Tem uns gráficos top, galera. Pode ver os gráficos desse jogo aqui, galera. Olha só. Tem coisa melhor não, galera. Muito top mesmo. Os bichos já ficam mais difíceis, galera. Hora da porrada, galera. Vocês sempre abrem esses baús aqui que tem dinheiro dentro, hein, galera? Não esquece de abrir esses baús aqui, viu? Vocês vão perder dinheiro de bobeira. Até uns que é bem difícil, mas passa de boa. Os bonequinhos também mais fortes, galera. É mais difícil de passar. Você tem que ir melhorando as armas aí para estar matando mais rápido aí porque agora aí vai ficar mais forte. Estou jogando no modo difícil aí. Então, galera. Vou deixar passando eu jogando aí, beleza? Então, fica aí com a gameplay do jogo aí, eu jogando, beleza? Até chegar, até acabar aí o capítulo 1. Primeiro, deixa eu até ensinar aqui, ó. Muito fácil mesmo, ó. Chegou pra cá, pra cá. E, pô. Leve dinheiro pra nós, ó. Moedinha. Aí. Muito bom mesmo. Já estou precisando, né? Então, é só ficar aí que a game fez o jogo. Deu jogando aí até o capítulo 1. Zerando o capítulo 1 aí, beleza? E é isso, galera. Fica aí com o capítulo 1. Tamo junto. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva. 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 E... 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 Foi.